Vamos agora para o vivo, vamos para o vivo aqui para o nosso William Stavares. O William Stavares tem informações para a gente do boletim, exatamente, das últimas 24 horas na pandemia aqui em Alagoas. A gente já abriu o programa trazendo as atualizações em relação ao novo decreto, mas agora vamos trazer detalhes sobre a ocupação de leitos, daqui a pouco a gente vai trazer, mas agora sobre o número de casos, é isso, William? Quantos novos casos de ontem para hoje e a gente continua com aquela média alta de óbitos, infelizmente, não é? Exatamente, Edson, de acordo com as informações que foram encaminhadas pela Secretaria de Estado da Saúde, nas últimas 24 horas foram confirmados 656 novos casos da Covid em Alagoas. Desde o início da pandemia até agora, são 152.866 casos. Estão em isolamento domiciliar 3.532 pessoas. Estão recuperadas da doença 144.928 pessoas. No total, são 3.533 óbitos. Os casos suspeitos são 8.916. Nas últimas 24 horas, foram confirmadas mais 22 mortes, sendo 12 no interior e 10 na capital. E um fato que sempre tem chamado a nossa atenção é a morte de pessoas de menos idade. No relatório de hoje, duas pessoas, dois homens, um de 40 anos e outro de 41, que não tinham comorbidades, acabaram morrendo por complicações da Covid-19. Voltamos com você, Edson.